Olá, gente! Estamos chegando aqui com mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Temos hoje notícias excelentes pra você. Nosso cantor, Cristiano Nesmo, falando um pouquinho mais aí da sua carreira, né? Da sua carreira profissional. O cantor está muito entusiasmado, está muito feliz com seus projetos. E nós também, claro, evidentemente, que estamos felizes também, porque o Cristiano, estando feliz, nós também estamos, né? Ele está muito bem trajado, né? Está muito lindo, bonito, né? E falando aí da sua carreira, dos seus projetos, aqui no nosso canal JNTV, nós temos a permissão pra reutilizar os conteúdos do Cristiano Neves. E você vai ver tudo aqui no canal, não vai perder nem um minutinho da entrevista aí que ele deu no seu canal oficial. E você vai ver tudo aqui também no nosso JNTV. Fala aí, Cristiano! Olá, gente, boa, beleza? É Cristiano Neves. Passando pra abraçar todo mundo, viu? Grande abraço aí. Abraço caloroso. Faz uns dias que eu não falo com vocês, né? Estou feliz, estou contente com minha carreira, com minha saúde, graças a Deus. Hoje é dia 4 de agosto de 2022. E estou aqui pra falar aí um pouco da minha carreira, viu? É... CD novo. Saiu agora aí, CD Selfie. O título do CD. Está maravilhoso. É só você aí baixar no YouTube aí, viu? Completo e curtir à vontade aí, beleza? Um abraço aí pro pessoal das redes sociais, né? Do Instagram, do Kawaii, TikTok, do YouTube, do Facebook. No geral aí, felicidades e abraço pra todo mundo aí, viu? Tudo de bom. E... Quero agradecer a vocês pelo carinho. Por tantas mensagens que vocês colocam nos vídeos. O rodapé dos vídeos, eu leio bastante. E vejo e sinto o carinho que vocês têm por mim, viu? Muito obrigado mesmo. De coração. Felicidades. E... Estou preparando aí pra fazer uma viagem. Se Deus quiser, logo, logo. Pra Bahia. Pra Paraíba. Pernambuco. Maranhão. Né? Minas Gerais. Fazer uma turnê aí, ó. Se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Ele quer, né? Com certeza. Né não? Então, vocês vão ver os anúncios, as faixas. As rádios falando. Tá? As propagandas, né? No geral. Beleza? Logo, logo. Se Deus quiser. Ele quer. Tudo de bom pra todo mundo. Um abraço. Caloroso aqui do cantor Cristiano Dens. Pra todos vocês, viu? Tá bom? Quem quiser mandar música pra mim. Da autoria de vocês. Manda no meu e-mail, tá? Tá bom? É cristiano neves. Um, dois, três, quatro. Arroba gmail.com. Beleza? Um abraço pra todo mundo. Tudo de bom. Felicidade. Estamos juntos. É nóis, Cristiano Neves. É isso aí, gente. Gostaram do conteúdo de hoje aqui do nosso canal JNTV? Com o nosso Cristiano Neves. Então, deixe o seu like, a sua inscrição aqui no canal, pra você não perder nenhum detalhe, né? Do que nós postamos aqui. Quando você é inscrito no canal, o YouTube envia sempre notificação, sempre material pra você, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer. Forte abraço!